Fala, Raqueirama! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também irei falar um pouco do raqueiro Edgar Neto e a estreia, a volta do cavalo Armado Fit. O Edgar Neto é um outro que ele se apresentou lá na corrida do Parque Rufina Borba. Não teve aproveitamento no Armado Fit. E de lá eles já foram para outra corrida, lá na corrida do Parque Cristo Rei, em Cachoeirinha, Pernambuco. E lá eles fizeram a sua apresentação hoje, lá na corrida. E o Edgar Neto fez aí uma boa apresentação, montando o cavalo Armado Fit. O cavalo Armado Fit, ele que fez aí uma belíssima apresentação, na fase classificatória. Ele que estava aí um bom tempo, parado, e agora está de volta. E já fez uma boa apresentação com o vaqueiro Edgar Neto. E já está, né, com a senha batida, aí na corrida do Parque Cristo Rei, Cachoeirinha. E é isso, galera. Com certeza o vaqueiro Edgar Neto irá fazer grandes apresentações aí nas grandes corridas. Representando aí o Aras Niran e montando o cavalo Armado Fit, né. A mais nova montaria do vaqueiro Edgar Neto.